Enquanto os irmãos procuram, queria dizer que eu estive hoje na UTI visitando o irmão Carlos, esposa da irmã Maria e eu fiquei muito tempo ali porque eu fui o último a entrar, entrou eu, minha esposa e a ex-mulha dele eu fui o último, então eu que tinha que trazer notícias para a família de qual era o estado de saúde dele e fiquei muito feliz porque ontem nós oramos por ele aqui, oramos pela irmã filhinha, que é irmã do meu sogro, o senhor José João também é o neto e ele estava na UTI, os aparelhos foram retirados, Deus ouve as orações, o irmão Carlos também está melhor então os irmãos podem ter plena e absoluta certeza que Deus ouve a oração da sua igreja ouve e age, meus amados irmãos, nós estamos vivendo aí, nesses dias de carnaval o oferecimento de dois banquetes diferentes e era sobre esses dois banquetes que eu queria falar essa noite eu quero falar assim bem compassado faça de conta que eu sou o garçom esta noite, que eu estou servindo a palavra de Deus e quando você está colocando o alimento na mesa se a pessoa coloca o alimento e retira rapidamente fala com muita velocidade você não vai conseguir se alimentar concordam comigo? então eu quero falar bem compassado que eu queria que os irmãos refletissem nessa palavra de hoje é uma palavra que Deus me deu quando eu estava saindo para cá eu dizia assim, eu vou pregar o que na igreja? eu estava com três mensagens para entregar para a igreja às vezes você chega numa pregação e Deus muda completamente o que você vai dizer e às vezes você tem uma pregação direcionada e Deus me deu uma pregação, hoje para a igreja falando sobre os dois banquetes hoje nós estamos vivendo no Brasil a festa carnavalística banquete de Satanás e estamos vivendo também a união do povo de Deus em retiros em igreja, como agora, o banquete de Deus e na Bíblia Sagrada, no capítulo 6 do Evangelho de São Marcos tem um exemplo muito claro do que é o banquete de Deus e o banquete de Satanás infelizmente, às vezes o banquete de Satanás sacrifica até os servos de Deus nesse exato momento que nós estamos aqui com os nossos corações gratos a Deus por essa oportunidade de estar na casa dele nesse exato momento o telefone está tocando em vários lugares informando para famílias que seus entes queridos perderam as suas vidas foram acidentados porque estavam festejando no banquete de Satanás você já imaginou quantas pessoas agora nesse momento que eu estou falando aqui agora quantas pessoas estão recebendo telefonemas da Polícia Rodoviária Estadual Federal estão recebendo telefonemas dos seus entes queridos informando que alguém perdeu a vida num acidente alguém perdeu a vida porque foi assassinado alguém deixou de ser um cidadão comum passou a ser um assassino tudo oferecido pelo banquete de Satanás que é o carnaval a festa carnal vamos ler eu vou ter que ler vários versículos eu quero ler bem compassado aqui no capítulo 6 a partir do versículo 20 olha o que diz porque Herodes temia João João Batista sabendo que era varão justo e santo e guardava-o com segurança e fazia muitas coisas atendendo-o e de boa vontade o ouvia e chegando uma ocasião favorável em que Herodes no dia do seu aniversário dava uma ceia ou seja, um banquete aos grandes tribunos e príncipes da Galileia entrou a filha da mesma Herodias e dançou e agradou-lhe agradou Herodes e a todos que estavam com ele à mesa disse-lhes então o rei a jovem pede-me o que quiseres e eu te darei e jurou-lhes dizendo tudo o que me pedires te darei até metade do meu rei e saindo ela perguntou a sua mãe que pedirei mãe e ela disse a cabeça de João Batista e entrando apressadamente pediu ao rei dizendo quero que imediatamente me dês num prato a cabeça de João Batista e o rei entristeceu-se muito todavia por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa não lhe quis negar e enviando logo o rei o executou mandou que eles trouxessem ali a cabeça de João Batista e ele foi o devolou na prisão e trouxe a cabeça de um prato e deu à jovem e esta deu à sua mãe e os seus discípulos tendo ouvido isso foram tomados foram tomar o seu corpo e o puseram no sepulcro salte agora para o versículo 34 do mesmo capítulo 6 e Jesus saindo viu uma grande multidão e teve compaixão deles porque eram como ovelhas que não tem pastor e começou a ensinar-lhes muitas coisas e como o dia fosse já muito adiantado e seus discípulos se aproximaram dele eles disseram o lugar é deserto e o dia já está adiantado despede-os para que eles vão aos campos e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si porque não tem o que comer ele porém respondendo dizem dá-lhe voz de comer e eles disseram iremos nós a compraremos duzentos dinheiro de pão para lhe darmos de comer e ele disse quantos pães tem de e de ver e sabendo eles disseram cinco pães e dois peixes e ordenou-lhes que fizessem assentar todos em grupo sobre a erva e assentaram-se repartidos de cem em cem e de cinquenta em cinquenta e tomando-lhes cinco pães e os dois peixes levantou os olhos ao céu abençoou partiu os pães e os deu aos seus discípulos para que os pusessem diante deles e repartiu os dois peixes por todos e todos comeram e ficaram fartos e levantaram doze cestos cheio de pedaços de pão e de peixes e os que comeram os pães eram quase cinco mil pessoas aleluia o banquete de Deus é lindo é manso é tranquilo Jesus diz mande que se sente na relva verde Jesus diz mande que se sente e descanse eles estão famintos e cansados mas eu os alimentarei com meu poder aleluia na festa promovida pelo rei Herodes simbolizando o banquete de satanás as pessoas que ali estavam se alimentando ficaram enojadas que de repente entra a cabeça de um homem barbudo que não tinha uma aparência lá muito boa ainda mais depois de alguns dias na prisão essa cabeça entra numa bandeja imagina a reação das pessoas que estavam ali se fartando de carne vinho e das danças das dançarinas entre elas a filha de Herodias assim é um banquete que satanás oferece no carnaval amigos saem felizes achando que estão felizes para irem a festa carnavalesca grande parte deles voltam para casa dentro de um caixão tem suas vidas ceifadas antes da hora e os seus corpos despedaçados às vezes não são mostrados para os seus familiares para não provocar em seus familiares o nojo que teve aqueles que estavam no banquete de Herodes essa é a festa que o mundo nos oferece essa é a festa que o mundo oferece para aquele que não tem Jesus Cristo um homem de Deus aquele que abriu os caminhos para Jesus perdeu a sua vida porque condenou o pecado muitos de nós somos mal vistos até pelos nossos familiares porque somos crentes talvez nesse exato momento alguém esteja em alguma festa por aí dizendo porque é que Fábio não veio festejar conosco foi lá tocar na igreja que é um besta está perdendo a sua vida ele se esquece que Fábio está servindo ao rei dos reis ao senhor dos senhores está na casa de Deus se alimentando da santa e poderosa palavra de Deus o mundo oferece essas tristezas depois de um carnaval desse muitas pessoas vão perder noites e noites de sonos às vezes com seus olhos cheios de lágrima lamentando a perda dos seus entes queridos outros encarcerados nas prisões porque cometeu crimes quando estavam drogados pela bebida alcoólica ou por qualquer outro tipo de droga alguns com os olhos cheios de lágrima lamentando porque cometeu tanto erro deixou de cumprir seus compromissos e gastou todo o dinheiro devido na farra no banquete de Satanás nesse capítulo 6 nós aprendemos a lição daquela festa a festa do pecado Herodes estava ali sendo o homem da sua cunhada do seu irmão condenado pela pregação de João Batista mas ele temia sabe por que a palavra diz que ele guardava bem João guardava não é porque ele protegia João não é porque ele estava lá embaixo no calabouço bem guardado porque ele temia a liderança que João exercia no meio do povo ele guardava bem ele e a palavra diz que ele o ouvia e temia ele temia não a João João era apenas um prisioneiro mas ele temia o que saia da boca de João que era a palavra de Deus ele temia o que João tinha que dizer porque João apontava os seus pecados e naquela oportunidade ele só não voltou atrás porque ele já tinha dado a sua palavra e rei não poderia voltar atrás Herodes cumpriu a sua palavra com aquela jovem tirou a vida de João e ofereceu a sua cabeça em uma bandeja mas em compensação pagou um alto preço da forma que morreu comido de bichos e o templo que ele passou 46 anos construído 46 anos ele gastou construindo o templo de Salomão Jesus chegou e disse não ficará pedra sobre pedra 70 anos depois da morte de Cristo e de sua ressurreição o general Tito romano entra na cidade de Jerusalém derrota aqueles que estavam ali se rebelando contra eles e sabe o que conta a palavra Deus moveu o coração daqueles homens e acredite irmãos está na história os soldados romanos ficaram com tanto ódio deles e daquele templo que destruíram queimaram aquele templo e furaram 7 metros arrancaram até as pedras do Alicés só ficou o muro das lamentações Deus não aceitou o sacrifício de Herodes porque Herodes era um falso era um mentiroso era um fantoche na mão dos romanos de procedência hebreia Herodes era indicado como rei o que os romanos faziam é o que fez também Alexandre o Grande ele conquistava a terra mas para não ter um enfrentamento direto com as pessoas daquela terra ele pegava alguém daquelas cidadelas e colocava como rei ali como fez com Párter pai de Herodes como fez com Herodes com seus descendentes só que Herodes era um fantoche na mão dos romanos e não era um homem que servia a Deus era um pecador inveterado um homem capaz de assassinar um profeta de Deus e com certeza por causa disso ele morreu da forma que morreu e o templo que ele passou 46 anos para construir Cristo disse não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada os apóstolos disseram Senhor olha que templo lindo olha que maravilha Senhor e Jesus disse não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada Deus não aceitou o sacrifício os 46 anos que Herodes passou reformando aquele templo para Deus não valeram nada as pessoas que estão no mundo as pessoas muitos crentes até que estavam dentro das igrejas talvez tenham ido para alguma cidade fora brincar o carnaval está com algumas pessoas que estão brincando no carnaval ainda bem que a minoria esses crentes também são fantoches na mão de satanás eles pegam eles tirando com eles da forma que querem muitas pessoas estão nas festas tem Deus no seu coração mas Deus não se revela porque o seu coração não está preparado para receber a revelação de Deus porque Deus é santo porque Deus é puro porque Deus exige nossos corações um coração que é abrandado humilde para receber a sua palavra para andar nos seus caminhos um coração desejoso de habitar Nova Jerusalém habitar Nova Jerusalém com Cristo Jesus quando Jesus disse o que tens aí Herodias queria a cabeça de João Batista ela queria sangue ela queria a morte até mesmo do inocente mas na hora que Jesus disse o que tens aí encontraram a criancinha que tinha aqueles pães e aqueles peixes a criança a criança para doar o que tinha e Herodias para tomar o que era de Deus o profeta era de Deus a história também conta a forma como Herodias morreu de lepra morreu leprosa rejeitada por todos porque ninguém se iluda Deus não briga em serviço nós podemos ver a ação de Deus como vimos de ontem para hoje Deus curando os nossos ex-queridos que estavam na UTI nós conhecemos histórias de pessoas que passaram 76 dias na UTI como é o caso da irmã Raminha esse Deus que operou naquele tempo o Deus que determinou a destruição do templo de Jerusalém é o mesmo Deus que está aqui esta noite vendo o seu amor pela obra dele é o mesmo Deus que quer fazer na sua vida uma transformação grande ele quer erguer o seu coração para todo o tempo para todo o tempo um templo onde habita o seu Santo Espírito nós vivemos hoje meus irmãos dias muito difíceis dias cruéis ainda hoje eu conversava com a minha esposa a respeito de uma pessoa crente que está passando por dificuldades e que a sua própria família não lhe ampara quem tem lhe amparado é a família de Deus a sua família carnal não lhe ampara as pessoas hoje costumam olhar nas pessoas e ver o que ela tem a aparência olhar Samuel mas Deus deu o nosso coração aleluia você hoje já é uma pessoa se alguém chega na bicicleta a sua visão não estou dizendo de todos mas pelo menos a grande maioria a sua visão é uma se você chega num carrão bonito aí é outra coisa a pessoa já lhe trata de forma diferente outro dia eu estava na farmácia PagMenos 10 horas da noite e entrou na minha frente um cidadão parou a bicicletinha lá sem paralama sem nada toda enferrujada e eu entrei depois dele e quando eu entrei depois dele o rapaz passou por ele no corredor da farmácia passou por ele e veio diga Chico o que você deseja não tinha sido ele que tinha entrado primeiro eu disse atenda o rapaz aí ele entrou primeiro fiquei com nojo fiquei com nojo porque a sociedade veio assim o mundo veio a essa festa esse banquete que Satanás oferece o banquete da morte onde até os justos são mortos sabe por que os justos são mortos? o senhor Batista não era justo? não foi morto? por que os justos são mortos numa época como essa? porque as vezes um crente vem dirigindo vem um doido embriagado do carnaval e cabeça cheia de droga abarrou contra ele e tira a vida dele se Deus não tiver misericórdia ele perde a vida ganha salvação mas perde a vida deixa de estar aqui sendo exemplo para o povo de Deus quantos inocentes não morrem numa época carnavalesca como essa? quantas pessoas não perdem a sua vida em acidentes em balas perdidas em tudo quanto você pode imaginar devido ao banquete de Satanás agora uma coisa é preciso lembrar que Deus quando quer ele está uma rochadinha quando eu vi o prefeito da cidade dizendo que não ia ter carnaval em Márcio só olha aí Jeová olha como é que ele faz Jeová só dá um puxãozinho assim tranca as finanças milhares irmãos milhares e milhares de cidades no Brasil que realizavam grandes festas não estão realizando festa agora porque não tem recursos financeiros porque Jeová tirou quando ele quer ele faz quando ele quer tira quando ele quer ele dá um basta porque Deus tem um controle de toda a humanidade de todo o universo não se esqueça disso a sua vida não deixa de ser observada por Deus não Deus está vendo o que você está passando o que você está sofrendo Deus está vendo o que você precisa para sofrer suas necessidades Deus está vendo o amor que existe no seu coração pela obra e pela palavra dele Deus vê tudo aí você vê assim pessoas dizer poxa vida especialmente os ateus se Deus existisse não tinha tanta miséria como é que Deus existe e um leão devora uma gazelinha para sobreviver como é que Deus existe e criancinhas estão morrendo de fome na África como é que sim mas espera aí nós habitamos um mundo onde ele jaz do maligno diz a palavra agora procure um crente fiel que está morrendo de sede de fome e você não vai encontrar e se você encontrar Deus está usando ele para algum propósito Deus está usando para algum propósito irmãos eu passei sete dias numa UTI depois de um infarto e um angioplastia e só depois eu fui perceber por que eu tinha passado por aquilo Deus estava me dizendo sabe o que? que salvei mais uma vez cada livramento que ele me deu de acidentes e tentativa de assassinato contra a minha pessoa ele dizia estou te salvando mais uma vez eu afastado do evangelho e ele dizendo e quando eu fui passei por aquele infarto por aquela UTI que eu saí dali Deus disse agora chega né Chico? agora chega porque a paciência de Deus tem limite Deus te chama uma vez te chama duas te chama três mas você quer ficar no banquete de satanás que depois você vai viver uma vida enjoada e quando você morrer você vai para o inferno não adianta o pregador querer pregar céu sem pregar inferno porque aí existem os dois caminhos existe uma afirmativa de Jesus Cristo dizendo que aquele que o confessar diante dos homens ele o confessará diante do Pai que está nos céus mas aquele que o negar será negado você já imaginou você chegar diante de um Deus irado porque nesse dia Deus vai estar irado a ira de Deus vai estar acesa como nunca esteve nem mesmo no Velho Testamento você vai encontrar tamanha a ira de Deus e já pensou você chegar diante de Deus e o sangue de Cristo nos tiver aspegido sobre a sua vida para purificar os seus pecados e você chegar diante de Deus imagine Jeová aqui e Jesus a sua direita e você chegar diante dele e você saber que diante daquele tribunal você não é nada só é alguma coisa se aquele que está à direita do Pai fosse o advogado Cristo Jesus glória a Deus e a Deus e você chegar diante de Deus ali e Jesus olhar para o Pai e dizer não conheço aparta-te de mim vai para o fogo do inferno é o que está escrito e a pessoa saber que vai passar toda a eternidade do fogo do inferno agora imagine você diante de Deus quando você contemplar face adorada de Jeová aleluia glorificado seja o nome de Jesus e olhar para Jesus Jesus sorrindo e dizer venha filho bendito porque teu é o reino de Deus vai existir isso irmãos olha outro dia conversando com o Fabinho nós estávamos falando sobre as coisas que as pessoas às vezes não atentam coisas mínimas como por exemplo a irmã disse aqui no começo do culto que passou muita dificuldade e que um momento ela chegou a pensar que Deus não existia Deus compreende alguns profetas como Elias até chegou a pedir a morte Deus compreende esses momentos agora eu só queria colocar o seguinte dentre todos os animais nós somos considerados animais racionais porque raciocinamos não é verdade? você conhece qualquer um animal qualquer um réptil qualquer um inseto qualquer um outro que tenha desenvolvido zero 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 milhões de zero vírgula um por cento que o ser humano desenvolveu você sabe porque nós chegamos onde chegamos hoje? você sabe porque hoje o homem abre o peito de outro tira um coração coloca outro ele contou vivo? você sabe porque hoje o homem pega um bocado de lata a verra rebola no forno e faz um avião entre 300 pessoas dele voda quem vai parar lá na Europa? porque Deus soprou nas narinas do homem Deus o fez a sua imagem e semelhança você é diferente o crente não pode jamais pensar Deus não existe você pode até dizer Senhor eu estou sofrendo com o seu silêncio Senhor eu estou sentindo eu preciso ouvir a tua voz preciso ver e sentir o cumprimento das tuas promessas da minha vida mas você não pode dizer em hora que eu duvido se Deus existe porque aí você sai do banquete da benção e vai para o banquete de satanás imagine-se o filho meu Gabriel fizer isso comigo e olha que eu sou fraco pecador mortal completamente falível mas eu não ia gostar se ele duvidasse que eu sou o pai dele onde nós duvidamos de Deus nós estamos nos colocando na situação de filhos renegados filho sem pai você não é filho sem pai você é filho de leão sobre o seu corpo não existe um líquido qualquer sobre o seu corpo lavando seus pecados existe um sangue santo vertido na cruz e não foi por homem não foi vertido por Deus por Jesus Cristo e você tem que valorizar isso aleluia você tem que valorizar isso todo aquele que clama o nome de Jesus será salvo diz a palavra é difícil é difícil o pastor também passa dificuldades o pastor também passa por momentos difíceis na vida eu posso até dizer senhor está doendo chega aqui meu pai tem misericórdia me ajuda agora eu não posso dizer senhor não existe não e é com outros homens da bíblia que duvidou porque senhor que fulano tem tanto e é tão pecador é o vizinho aí tem carro tem casa boa tem tudo ganha bem recebe o salário todo mês não te serve nem acredita em ti e eu estou aqui no sofrimento estou aqui na luta porque senhor que está acontecendo isso na minha vida porque as coisas ruins estão acontecendo comigo se eu sou teu servo tua serva e ele não é aí Jesus faz só uma observação o fim das coisas é melhor do que eu preciso quando ele morrer ele não vem se encontrar comigo ele não vai sentar nesta mesa mesa do rei ele não vai se alimentar do maná do céu ele não vai viver no mundo onde não existe mais dor nem sofrimento ele não vai contemplar a face adorada de Deus ele vai com Satanás e seus anjos para o largo de fogo que está reservado para eles eis a diferença o banquete do mundo e o banquete de Deus até nisso nós temos a oportunidade de sentir o livre-arbítrio é uma coisa tão interessante que se você quiser se transformar em qualquer um aqui você se transforma agora sai arrequebrando no meio da rua e você vai lavar o viado olha mas sai com sua bíblia debaixo do braço e diz lá vai no nome de Deus o crente ou então diz lá vai um metido a santo mas pelo menos te chamam de santo pega uma arma ou mate um aí que você vira um assassino isso é o livre-arbítrio que Deus te deu como te deu a graça imerecida a graça que nós não merecemos o perdão dele para salvar nossas vidas irmãos nesse carnaval nós temos que orar por todos mas especialmente por aqueles que nós conhecemos em quem está com os olhos redados pelas mentiras de satanás são muitos eu tenho lá na minha casa a TCM e a gente que acessa muitos escandais não sei nem quantos que são ainda bem que tem alguns evangélicos que aonde você vai carnaval, carnaval, carnaval futebol, carnaval, futebol carnaval, carnaval, futebol Jesus mas a gente não pode ter tanta raiva né Dinardo porque isso é do mundo o mundo já é do maligno nós somos a diferença deste mundo nós somos o sal da terra e a luz do mundo nós podemos fazer a diferença sabe o que aconteceu hoje no hospital? eu fiquei até feliz porque quando eu estava lá conversando com o médico eu li cá o irmão Carlos deitado aqui e o médico ali aí eu vou o médico está lá no cantinho primeiro ele estava lá antes disso ele estava lá no cantinho depois é que ele vem visitando um por um dizendo como vai estar a situação dos pacientes aí eu estou aqui orando pelo irmão Carlos tem a mão na cabecinha dele estou orando tem a mão na barriga dele estou orando por ele aí eu disse para o ouvido dele irmão Carlos é o irmão Chico Chagas irmão Carlos você pode me ouvir irmão Chico Chagas e eu olhava nos equipamentos para ver se havia alguma diferença aí comecei a orar por ele e tal irmão Carlos aí eu falei irmão Carlos aqui é o pastor Chico Chagas você pode me ouvir aperta a minha mão segurei na mão dele nada a enfermeira veio onde eu estava e disse sabe por que ele não pode me ouvir porque ele está completamente sedável ele está em coma induzido e o coração dele pegou uma velocidade tão grande que eu fazia isso ele morria aí o médico veio quando o médico veio ele já chegou e disse tudo bom pastor já me chamou de pastor ele ouviu quando eu disse é o pastor Chico Chagas ele é fiel da sua igreja eu disse ele congrega com a gente lá aí ele disse olha a situação dele está normalizada hoje fizemos os exames melhorou muito aí eu disse oh Jesus maravilhoso melhorou muito o coração dele estabilizou o único problema é que os índices não estão funcionando e quando ele disse eu disse se Deus quiser isso aí pra Deus é fichinha se tem uma coisa que Deus sabe fazer é botar pra funcionar isso ele sabe aí diz entortar pra o tofo que botar pra funcionar o que está parado é com Jesus e ver e eu saí de lá muito feliz eu estava ali irmãos como pastor com muita humildade rogando a Deus que tivesse misericórdia naquela vida e eu disse ali Senhor o Senhor tirou Raminha daqui dessa mesmo TI depois de mais de 70 dias internada aqui desenganada pelos médicos os médicos disseram assim viu olha é melhor vocês ir providencial inteiro ou seja não tem mais jeito sepsemia generalizada paralisou rins paralisou intestino paralisou tudo e a irmã dela disse a última palavra ainda é de Jesus aleluia e eu creio nisso como eu creio também que se Deus o levar ele já tem um lugar garantido amém meus irmãos vamos ficar de pé vamos agradecer a Deus por esse momento que estamos